Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera Aí no vídeo de hoje eu troco para vocês o vídeo para falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal Iremos falar dessa vez mais uma vez sobre a DLC 3.0 do game Sim pessoal, dessa vez eu irei mostrar mais algumas faces que foram liberadas e disponibilizadas Que chegaram junto a essa atualização Lembrando que a atualização será disponibilizada amanhã Então fica de olho aqui no canal porque eu irei trazer vídeos completinhos de tudo que virá junto a essa DLC Hoje temos faces muito interessantes como a do Bruno Henrique que eu mostrei para vocês A face do Anthony, Gabriel Martinelli, muitos jogadores brasileiros Então fica de olho que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, desde o início do vídeo já deixa o seu like Se inscreve no canal para não perder mais nada Nem nada que for saindo do PES 2020 e cobrir vocês de todas as DLCs E também sobre o próprio lançamento do game que virá no ano que vem Então fica de olho aqui no canal porque é só que você vai conferir essas e outras notícias e outras informações Então vamos lá, vamos começar a falar da DLC 3.0 do game pessoal Será disponibilizada amanhã ou hoje a partir da meia-noite Ela estará disponível a partir do dia 5 de dezembro, hoje é dia 4 E no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês as faces que foram liberadas ontem, dia 3 e hoje dia 4 Tivemos muitas faces que foram liberadas chegar E de muitos jogadores do Brasileirão e também jogadores brasileiros que jogam lá na Europa Então eu tenho certeza que você vai sim conhecer a grande maioria Então vamos lá, mano, eu apresento trazer um vídeo amanhã completinho Mostrando tudo o que veio nessa atualização O Konami não está liberando tanto assim, com muita antecedência Mas eu espero que amanhã nós tenhamos acesso a tudo o que veio E eu irei trazer um vídeo bem mais completo para você Porque eu tenho certeza que você não vai conseguir Mesmo que você entre no jogo, você não vai conseguir ver tudo o que veio Então é importante você ficar de olho no vídeo que eu irei soltar amanhã para vocês Então vamos lá, vamos... Mano, deixa de rolar Vamos mostrar as faces que foram liberadas, mano Sim, tivemos muitas faces de número bem interessante Lembrando que até o momento a Konami disponibilizou Eles mostraram um conceito de 25 faces apenas Mas teremos por volta de 90 novas faces na DLC 3.0 Então é um número pra caramba Então não esperem apenas essa, mas talvez apareça alguma outra Eu acho que eles estão divulgando as principais Ou quem sabe não Vamos esperar para ver se temos surpresas no lançamento dessa DLC Mas vocês já estão vendo aí na tela, primeiramente, o do brasileiro Ex-São Paulo, ex-Gremio, atualmente jogando na Europa Souza, que é um excelente volante, né pessoal? Eu não sei se muitas pessoas se recordam dele De que ele jogou muito no São Paulo Acho que em 2015, 2016 E foi para a Europa, né cara? Agora sim receberemos uma nova face dele Que ficou uma face sensacional Muito parecida É claro que eles estão liberando através dos GIFs Então não dá para termos aquela boa qualidade Para ver realmente como de fato estará a face em game, né pessoal? Mas assim já dá para termos um aperitivo de que ela estará sensacional Outra face também Cigalho e outro jogador zaço Que receberá uma nova face Muito interessante e muito bem produzida Também o Kano, né pessoal? Que terá uma nova face A maioria dos jogadores eu não conheço Acredito que a maioria é sul-americanos Que se receberá uma nova face bem bacana Bem legal, bem interessante Também teremos pessoal a tal Mais um jogador zaço Que bem legal o detalhe da monocelha dele Que é quase uma monocelha E também a pinta que ele tem em cima da sobrancelha Eu não acho que foi através do escaneamento Por isso sim que ficou bem interessante essa outra face Benítez também receberá uma nova face A face dele parece genérica, né velho? Parece aquelas faces genéricas do game Mas sim, é uma face sensacional e licenciada E a parte, depois essas faces não são escaneadas E a parte, pessoal, como vocês sabem Eles fizeram isso ontem Liberaram as faces primeiramente das equipes que não são parceiras E depois liberaram a face do Perisite E dessa vez não foi diferente Eles liberaram sim duas novas faces para a equipe do Arsenal E temos um brasileiro na parada que está arrebentando lá na equipe de Londres Que é sim, o Gabriel Martinelli exituando O cara está arrebentando E já receberá sim uma nova face no game, né pessoal? Conome sempre dando atenção para as promessas Principalmente as promessas brasileiras Que sempre estão recebendo muitas faces, né pessoal? Então isso é bem legal O Martinelli, não só o Martinelli Mas também o Bissaka Receberá uma nova face nesse game Isso tudo são bem legais São as jovens estrelas da equipe do Arsenal A face do Martinelli Eu achei que ficou muito legal Pessoal, vocês estão vendo aí Um comparativo A galera reclamou que ontem eu falei um comparativo E eu não mostrei o comparativo Mas agora vocês estão vendo Um comparativo da vida real E em game do Martinelli A face dele ficou sensacional Lembrando que Essa qualidade que está no game Não está tão surpreendente assim Para termos uma riqueza maior De detalhes E vermos melhor como está feito As marcas de expressões do rosto dele Mas mesmo assim E dá para ver que está uma face muito bem Parecida e muito bem produzida Parabéns Konami Porque sempre estão conseguindo superar ainda mais Em quesito qualidade E agora pessoal Vamos mostrar as faces que saíram hoje Sim, as faces que saíram hoje Dia 4 de dezembro Um dia antes da liberação dessa atualização Tivemos mais algumas faces Muito interessantes Eu acredito que tem mais do que as de ontem, né pessoal? Então vamos para elas Primeiramente tivemos Kostich Que recebeu uma nova face, né pessoal? A maioria dos jogadores da Eurocopa Que jogaram a Eurocopa também Aí temos o brasileiro jogador do São Paulo O Antony A grande promessa da equipe para os próximos anos Também receberá uma nova face Que ficou bem legal Eu não curti muito as faces brasileiras As do Gabriel Martinelli eu curti A do Sousa eu curti Mas as do Campeonato Brasileiro Não achei que ficaram muito bem parecidas Você curtiu essa face do Antony, mano? Eu achei que poderia ter ficado melhor Mas mesmo assim é uma face bem bacana Tonali também receberá uma nova face Que teve também uma jovem estrela E ele, pessoal, sim Ele e Bruno Henrique Que já daremos uma atenção maior Para vermos a face dele Mas sim Ele recebeu a sua nova face no game Como eu confirmei para vocês anteriormente Bruno Henrique receberá uma nova face Na DLC 3.0 E vocês estão vendo ela aí na tela Já já eu irei comentar um pouquinho mais Sobre ela, ok, pessoal? E também tivemos o Renan Lodge Mais um jogador brasileiro Que está arrebentando na Atlético de Madrid E também vem sendo constantemente convocado Pela seleção do Tite E sim, receberá uma nova face Que ficou sensacional Mas fora ele também tivemos Malen com uma nova face também incluída Bom, agora vamos dar uma atenção maior Para os jogadores brasileiros Vocês também estão vendo um comparativo Primeiramente do Antony, pessoal O que você achou da face do Antony? Bom, a face do Antony ficou bacana Só a cabeça dele que ficou meio desproporcional Isso é a minha opinião A face em si ficou bem parecida Mas o formato da cabeça Não ficou muito legal Ficou meio estranho, né, pessoal? Eu não sei O que você achou? Você curtiu? Eu curti Na minha opinião Ficou bem legal Ficou até melhor do que a do Bruno Henrique Que vocês estão vendo aí na tela O que você achou da face do Bruno Henrique? Eu achei que ficou legal a face Porém, parece que a cara dele está inchada, né, mano? O Bruno Henrique tem uma cara meio que Um pouquinho mais seca do que isso Parece que a face dele está inchada Parece... Eu não vou ficar criticando A face está bacana Mas o único defeito mesmo É que eles deixaram um pouco inchado As bochechas dele e tal E ficou meio desproporcional Parece que ele acabou de fazer uma luta de MMA, né, mano? Então eu não curti por esse ponto Mas a face em si ficou bem bacana, né, pessoal? Bem legal Eu queria também que eles fizessem aquele cabelo Meio com luzes dele Que ele já está há um bom tempo Com esse cabelo no Flamengo, né? Aquele cabelo meio loiro Mas eles não fizeram, né, pessoal? Mas mesmo assim A face ficou bem bacana Ficou de um grau de qualidade surpreendente O que você achou Das faces que foram incluídas até o momento? Que serão incluídas, na real, né? Das faces que foram divulgadas Você curtiu? Eu achei que ficaram bem legais, né, pessoal? Tirando nesse ponto A face do Bruno Henrique Que ficou um pouco defeituosa Mas fora isso Ficou bem bacana Eu ficando por aqui, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Lembrando que amanhã sai um vídeo completo De tudo que veio na DLC 3.0 Então fica de olho Eu ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri